O caso da Alemã impedida de ir a um casamento da própria amiga por ter ficado bonita demais em um vestido que havia sido escolhido pela própria dona da festa, segue repercutindo nas redes sociais. A Lena Yudis tem 21 anos de idade, mora na Alemanha e está colhendo os frutos da polêmica. Agora, ela tem quase 150 mil seguidores no Instagram. Pra você que está perdido nesse caso, a Lena publicou um vídeo nas redes sociais contando que sua amiga desistiu de convidá-la para o casamento por um motivo inusitado. Ela achou que a Lena, usando o vestido, chamaria mais atenção do que a própria noiva da festa. Essa publicação viralizou na internet. Minha amiga me desconvidou para o casamento dela porque achou que eu fiquei bonita demais no vestido que ela escolheu pra mim. Já que é assim, tirei algumas fotos com ele, escreveu a modelo ao publicar as fotos que estava usando a roupa. Quer saber os detalhes dessa história? Então acessa a radiojornal.com.br